Pois é, mas acho que a freada é muito antes da... da barrinha acabar. Tá? Opa, Totó amigo. Foi eu, foi eu, Totózinho, caralha. Tá tudo em equipe, tá tudo em equipe. E vamo, hein? Ó a diferença do push. Ó, vamo ficar espertos, senão a gente vai dançar aqui, hein? O que? Aí tomamos a ultrapassagem, aí fomos surpreendidos, hein? É, vamo ter que dar um troco aí, eu usei o meu na volta anterior. Opa! Olha aí. Quase. Jogo de equipe falando alto agora no momento, hein? Lado a lado, olha aí. E vamo por tudo. Só não pode ir na grama de novo, Fuso, meu Deus. Amigo do verde, viu? Toda hora eu vou ali pegar uma graminha pra mim. Cara com consciência ambiental, e olha aqui a gente do lado. Já pra fazer ultrapassagem, hein? Desculpa, meu Deus. Tá tudo bem, tá tudo bem, hein? Tô tranquilo. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Descobrimos isso sem querer. Nossa, que o carro agora apontou bonito. Mostrando que as leis da física se aplicam. É, a gente não pode achar que tá imune, hein? E o pé daqui a gente meio que esqueceu os outros. A gente tá brilhando pra gente, né? Tá tudo bem. Importante é o entretenimento pro público. Nossa, eu já tava querendo usar um post, mas não tem ainda. É. Se alguém aqui quer ver técnica, bote comentar e pedir no piloto profissional que a gente traz, hein? Essa aqui tá bonita. É. Se ninguém falar que tá vendo... É certo. Vai ser vermelho, é. E vamo, hein? Lado a lado. Que isso que pega, hein? Vamo botar por dentro aqui pra poder se livrar desses dois aqui. E aí eu fiquei encaixotado. Aí... A brincadeira não ficou legal pra mim. Já espalhou todo mundo. E o cara... Nossa! Tomei ele um high five aqui. E a direção de prova aqui já me puxou ele, hein? Mas tudo bem. A gente vem se recuperando aqui.